Brasil Ela é a espiragem, é tudo afirmante Grita até o sol, raia O sol se for naquela série Ela que tá se parando Por cima, ela se é meio de quatro Ela toma, a novinha jogando de barco Eita caralho, vou te tacando, vou bolar 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 Brasil 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 Droga Brasil Brasil Eita caralho, vou te tacando, vou bolar Eita K autoalho Eita caralho, vou te tacando, vou bolar Eita, caralho, vou te tacar no bombolá Eita, caralho, vou te dar